Hoje nós conversamos com Carlos Raque, diretor-geral de Maza, para nos dar resposta em relação ao asfalto e obras que foram realizadas na Rua Corupá, que teve reclamação da nossa ouvinte Kátia. Bom dia, seu Carlos. Bom dia, Caleta. Tudo bom? Tudo certo. E com o senhor? Graças a Deus. Ainda estamos vivos, né? Exatamente. Mas parece que com a Kátia lá da Rua Corupá não está tudo bem, porque ela diz que obras acabaram deixando o asfalto em más condições lá na localidade. Como que fica essa situação por parte da Maza, já que o Tatar diz que não é de ordem e também parte da Secretaria de Obras, mas sim da Maza de Balneário Camboriú? É, o pessoal reclama que quando você faz o asfalto em cima de uma vala de esgoto, você deixa ele em torno de 2, 3 centímetros mais alto que o asfalto normal, para que ele possa se acomodar com o trânsito. Porque se não, se não fizer isso, se você deixar ele a nível do asfalto, ele vai se acomodar ao terreno e ele vai ficar aquela valeta depois. E o pessoal não entende isso aí, eles ficam reclamando, entende? Tá, mas não entendo. Mas por que que está assim? Bom dia, Edilson, seu Carlos. Por que que está dessa situação no vídeo aqui, que apareceu aqui? O vídeo mostra que está em péssimas condições mesmo, a situação lá na Rua Corupá. É, a obra não está pronta, Edilson. Não está pronta ainda? Não, a obra estão fazendo, não só na Rua Corupá, como em todo o bairro do município. Quando a empresa diz que está pronta, a gente vai fazer a fiscalização para verificar se realmente está pronta. Nós temos uma empresa contratada para fazer essa fiscalização. E essa empresa está fiscalizando? A empresa vai nos informar se a obra está pronta ou não está pronta. E pelo que consta, a empresa ainda não nos informou que a obra está pronta. Qual é a empresa que fiscaliza, senhor Carlos Hachim? Entendi. A empresa que fiscaliza, qual é o nome dessa empresa? Uma empresa... A JN... Está ruim a ligação, não consegui lhe entender, senhor Carlos. Não entendi, não entendi. Está ruim. Repita, por favor. A JN... É uma empresa contratada para fiscalização das obras da EMAZ. A JN... Muito bem. Então, no momento que a EMAZ terminar o serviço, vai haver um trabalho geral, uma requalificação, como se é dado o nome agora, e aí não vai ficar do jeito que está a corupar. É isso? Com certeza. Nós não aceitamos serviço que não esteja dentro do padrão. Tem prazo para isso? A empresa, se ela quiser receber o din-din, ela tem que dizer que o serviço está pronto. E a empresa fiscalizadora tem que atestar que o serviço está pronto. Senão, ela não recebe. Vamos aguardar, então, né, Caleb? Exatamente. A JN, a empresa que fiscaliza a obra da EMAZ é essa. Então, aguardamos a JN para dar uma olhada lá. Segundo o seu Carlos Ra, que ainda não está pronto, então não há como ainda cobrar, essa empresa cobrar, né, de quem está realizando a obra. Vamos aguardar mais uns dias, então, para quando terminar todo o serviço e a requalificação for feita, aí sim a JN vai e fiscaliza e diz, tá ok, pode apagar, aí paga. Isso, é assim que acontece. Muito obrigado. Carlos Raque, diretor-geral da EMAZ. Bom dia.